A deputada Poliana Gama reuniu-se com jovem de segunda série do ensino médio do Colégio Pentágono de São Paulo que visitaram a Câmara dos Deputados. Os estudantes fizeram perguntas sobre o trabalho dos parlamentares e a divulgação do mandato. Poliana convocou os jovens a participar da política e a promover uma oxigenação do espaço político. Eu acredito que a gente tem situações distintas. A gente tem a situação do jovem que olha para a política e da maneira como ela é passada nos meios de comunicação ele cria uma aversão, tipo a política é isso, eu não quero participar disso não. Agora, por outro lado, o papel hoje da escola, da formação de apresentar a política como uma ciência que tem a sua razão de ser, de colaborar na organização social e no desenvolvimento de uma nação, de um país, de uma sociedade faz com que essa juventude também abra essa possibilidade de identificar que a gente não pode generalizar que está tudo perdido. Não. Tem muita gente séria trabalhando e é preciso cada vez mais separar o joio do trigo. E essa separação exige pesquisa, exige formação. Então, cada vez mais que as escolas possibilitam vivências como a vinda até a Câmara Federal ou até mesmo a ida a uma Câmara Municipal, faz com que haja essa aproximação e, por que não, essa apropriação desse espaço de decisão, o que é muito importante.